Eu falo pra você que de segunda a segunda você encontra coisa boa por aqui e por aqui na Emporio Mr. Beef também. Seja muito bem-vindo, estamos no domingo da Emporio Mr. Beef, onde você encontra pães, batata palha, sachês de maionese, ketchup, também de mostarda, de molho barbecue. Encontra molho de tomate tamanho grande, tamanho pequeno, encontra bisnagas também de ketchup, mostarda, maionese, afins pequenas, grandes, vinhos. Encontra também farinhas pra fazer os seus produtos, encontra doces. Eu falo que na Emporio Mr. Beef tem tudo, seja bem-vindo e vamos começar, continuar mostrando delícias pra você, que você parcela em três vezes sem juros. E devo dizer, hein, compras acima de cem reais, você concorre a uma camisa do Brasil, preenche o cupom na hora e concorre a uma camisa do Brasil. Viu cada delícia em queijos, em salames, tem muito mais, tem os queijos nozinhos de mussarela temperado. Você que precisa pro seu estabelecimento em grande quantidade, encontra aqui. Você que quer fazer na sua casa, também encontra aqui. Por isso que a Emporio Mr. Beef é a melhor. Produz muito dos produtos que comercializa e por isso se destaca, mas também vende tudo aquilo que você precisa com o menor preço sempre. E aquela qualidade que você já sabe, a qualidade garantida da Emporio Mr. Beef, só pra se ter uma ideia, todo mundo vem na Emporio Mr. Beef. Alô, Bauru, você também pode e deve ir até a Aureliano Cardia, que hoje, domingo, a loja também tá aberta até as duas horas da tarde. Mas durante a semana é aquela festa, é aquele jeito que você gosta sempre. Venha pra Emporio Mr. Beef e vamos que vamos de oferta. Agora já tem queijo cheddar fracionado pra você também, viu? Aproveite. Tem lombo defumado, tem pepperoni, tem mini salsicha, aquela pequenininha, sabe? Aperitivo. Tem salsicha grande também. Mas tem queijo, tem presunto e você quer o menor preço, é aqui que você encontra. Tem presunto perdigão a partir de R$ 29,99 já fatiado. Queijo mussarela R$ 36,99, mortadela R$ 24,99. Tem ali embaixo por R$ 18,99 também presunto fatiado. Quer em peça? Tem. Quer em pedaço? Tem. Falando em peça, tem peça. Vamos falar de queijo mussarela, tá? A partir de R$ 27,49. R$ 27,49. Presunto, olha o presunto como baixou bem. Tá bom o preço, hein? Tanto do presunto como do apresuntado. Tem apresuntado a partir de R$ 11,20. E presunto a partir de R$ 17,99. Quer mais? R$ 16,99. Ah, tem R$ 16,99 o presunto também. Vamos falar de linguiça calabresa R$ 47,55. R$ 47,55. R$ 2,5, pacote fechado de calabresa. Tem calabresa fatiada pra você. Aqui você viu a oferta R$ 8,67. São dois... Em gomos, tá? Cortado em gomos pra você. Tem as bisnagas, como eu já disse. Tanto de cheddar, como de requeijão, como de cream cheese. Tudo isso você encontra aqui. E claro, que não poderiam faltar as delícias. Os bacons. Produzidos pela Mr. Beef, comercializados pela Emporio Mr. Beef, tem de todo tipo. O em tiras tá custando R$ 24,10. R$ 24,10. Tem o em cubos. R$ 24,60. R$ 24,60. Apenas eu quero frisar que esse é o preço do quilo. Você vai lá no supermercado, você vai pagar isso aí de 200, 300 gramas. Aqui é o quilo. Tem a linha diferenciada, Mr. Smoke, que são fatias mais finas. Finas mesmo. 2 e 3 milímetros de espessura você encontra aqui na Emporio Mr. Beef. Como também encontra palmitos de todos os tipos. Tem palmito picado. Tem palmito também picado em rodelas. Tem palmito inteiro. Tudo isso você encontra aqui. Vou mostrar mais novidades, mais coisas boas pra você. Mas antes quero falar da linha Catupiry, que você já encontra na Emporio Mr. Beef. Viu? Toda a linha profissional tem desde o Catupiry com alho poró, Catupiry cheddar, Catupiry cream cheese e o Catupiry original. Lá em cima, aqui em cima a gente tem os queijos gorgonzolas, queijo parmesão pra você. Viu? A gente sabe que estamos... A gente sabe que a gente tá falando com quem mora em casa e com quem é dono de restaurante. Por isso que eu falo que tem pra todo mundo, entendeu? Não quer levar um queijo gorgonzola enorme? Tem problema não. Tem os fracionados aqui. Não quer levar um monte de cheddar original? Tem problema não. Tem cheddar fracionado, assim como tem catupiry fracionado, assim como tem os melhores cortes de carne. Tem picanha grill a 37,99. Aquela que é deliciosa pra você fazer na Air Fryer e você encontra aqui na Emporio Mr. Beef. Assim como tem os queijos coalhos pra você fazer, seja na churrasqueira, seja na Air Fryer e fica gostoso em qualquer lugar. É ou não é? É Emporio Mr. Beef que pro seu final de semana, pro seu domingo, corre que dá tempo, você que estiver vendo a live, vai encontrar... O Lucas vai mostrar aí pra você a prateleira dos congelados e tem muita coisa, viu? Muita coisa. Você encontra desde vegetais congelados, almôndegas congeladas, peixe, camarão, nuggets de frango, já vamos falar da batata frita, mas também tem polenta, tem tudo isso, dadinhos de tapioca, tô vendo, mas eu quero frisar pra você que a Emporio Mr. Beef é especialista também em hambúrgueres. Você encontra todo tipo de hambúrgueres aqui e também espetinhos para o seu churrasco. Hoje ainda dá tempo, mas pode comprar e deixar congelado que não tem problema não, viu? Eles já vêm prontos. Tem espeto misto, tem espeto de queijo coalho, de carne, tem carne com bacon, tem frango, frango com bacon, tulipa, coração, linguiça cuiabana, calabresa apimentada, medalhão de frango, medalhão bovino, medalhão de mandioca e por aí vai. Tem de picanha, costelinha suína, panceta, é uma infinidade de produtos que você encontra só na Emporio Mr. Beef. Eu tava falando que ia falar pra vocês da batata, eu ia falar da... vou falar da batata. Porque a batata frita é... todo mundo gosta de batata frita, né? E pode ter certeza, o melhor custo-benefício está na Emporio Mr. Beef. Hoje, por exemplo, a gente te mostra que você pode encontrar aqui, só pra se ter uma ideia, R$ 27,89 e R$ 99,00, 2,5 kg de batata. Sabe o que é 2,5 kg de batata? Dá pro mês inteiro. R$ 27,99, tanto dá mais batata como também... Aqui em cima a gente tem a outra com 9 milímetros, também R$ 27,99, 2,5 kg. É a Emporio Mr. Beef que tem tudo pra você, corte pro seu churrasco, tem presentes pra você que vai no churrasco, vai no churrasco e não sabe o que levar de presente, vem cá, além da carne que tá aí, deixa eu mostrar o que eu vi aqui agora. Dá uma olhada aqui, que legal, ó. Já leva pro anfitrião do churrasco, pronto. Já tem aqui, se ele for corintiano, se ele for são paulino, se ele for palmeirense, santista, tem do Santos, acabou. Acabou do Santos, não, acabou não, tem no estoque. Tem tudo pro churrasco, eu digo pra você, na Emporio Mr. Beef, deixa eu falar, olha que preço bom, vou mostrar pra você. Doritos, R$ 9,99. E diz que aqui já chegou a torcida com sabor vinagrete, não conhecia, você conhecia? Vou mostrar pra você, olha aqui, ó. Torcida sabor vinagrete, você já encontra na Emporio Mr. Beef, que tem isotônico, tem cerveja, tem leite, tem doces, tem tudo que você precise. E logo na saída, está saindo, onde o Lucas aqui estava mostrando, você encontra, eu falei que era carne, não é carne, tá vendo? Tem croissants, tem pão de queijo, tem cervejas e tem os molhos em promoção. Aliás, esses molhos da linha Billy Jack são sensacionais, por R$ 8,99, tem produtos por R$ 4,99, tem produto por R$ 6,99. Esse molho de ervas da Billy Jack é sensacional. Faça o seguinte, aproveite o final de semana, hoje tem até 2 horas da tarde, mas de segunda a segunda você conta com a Emporio Mr. Beef. São duas lojas aqui em Jaú e uma loja em Bauru. O delivery funciona no mesmo dia, ligou, chegou. Tem nada que esperar outro dia não, como o pessoal de Bauru sofria muito com isso. Não tem isso, ligou, chegou, parcela em 3 vezes sem juros no cartão e compras acima de R$ 100. Você ainda preenche o cupom para concorrer a uma camisa oficial da seleção. Afinal de contas, a Copa está chegando e nós vamos te mostrar, além do sorteio, os preparativos para a Copa do Mundo. Faça isso, economize com qualidade e ainda dividem 3 vezes no cartão. Venha para a Emporio Mr. Beef, duas lojas em Jaú e uma loja em Bauru, esperando você com o que há de melhor, mais gostoso e mais barato. Vem para a Emporio Mr. Beef. Vem para a Emporio Mr. Beef.